E aí família, agora vamos mostrar o quartinho da Juju, vamos Juju, vamos, vamos subir a escadinha, sobe, mamãe tá lá esperando, vamos, vamos, vamos ver como ficou seu quarto. Aí, vamos ver o quartinho novo da Juju, sente a luz, mozão, Juju tá com o quartinho novo, esse é o quarto da Juju, o outro quarto vai ser da caçaia. Esse é o seu quartinho. Nossa, de quem é esse quarto? Filha, que quarto mais lindo que a mamãe preparou? Olha, sobe na caminha, olha que quartinho mais lindo da princesa do papai. Você gostou, meu amor? Olha a cortina, olha ali Juju. Olha lá, Juju neném. O quadro tá torto, ficou feita. Os livros do Juju. Imagina, filha, mamãe, deixa eu mostrar um negócio aí desse negócio. Nossa, mamãe, você caprichou, hein? Olha. Falta a cômoda aqui e a mesinha de... de... Cadê aquela torre ali? Essas luzinhas eram pra piscar. Não tá funcionando. Mas elas acendem. Aqui, os potinhos. Você gostou, Juju? Ah, não, caminha. Um lugar pra você ler. Você gostou, meu amor? Ela ficou bem assim. Você tinha que ver a carinha dela. Entra aí dentro. Você gostou? É o quartinho da Juju. Mamãe, é da Rainbow. Você gostou desse tapete de Rainbow? Agora o outro quartinho vai ser da caçaia e esse da Juju. Fala assim, Juju. Té, té. Té, té. Não, minha mãe, eu tô só uma garça. Você gostou, meu amor, meu amor. Deixa eu te mostrar. Ficou show de bola. Mamãe, aqui. Novo quartinho da Juju, né, mamãe? Deixa eu te mostrar um negócio, Juju. Eu vou apagar mais aqui, amor. Tá, também eu vou desgar. Falou, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Tchau.